Gente, eu acho que vocês estão se fazendo a mesma pergunta que eu sobre a mais milionária, olha só, já estamos aqui no concurso 7 e até hoje 10 milhões de reais, 10 milhões gente, nunca saiu dos 10 milhões de reais, cara, como assim, né, porque tipo, tá, é um jogo aqui, né, e acumular e tal, realmente ele tá, né, não teve nenhum ganhador com o primeiro, teve? Que eu me lembre, não, seis acertos, ninguém, seis acertos, ninguém, não teve nenhum ganhador no prêmio principal, realmente ele está acumulando aos pouquinhos, só que eu acho que a maioria das pessoas pensavam o quê? Que ele ia chegar em um prêmio maior, mais rápido, eu mesmo pensei que no concurso 7 já tá aí, beirando quase, sei lá, uns 30 milhões, 50, isso com base na Mega Sena, só que, gente, não sei, eu fui na lotérica, Eu tava no centro hoje mais cedo e eu comecei a rodar em algumas casas lotéricas, tá, mas é porque geralmente eu faço isso, né, pra olhar um bolão baratinho de 5 reais que eu gosto de comprar, mas aí, olhando assim, eu percebi que até mesmo assim, questão de bolão, não sei se é porque vendeu, mas eu via que tinha mais bolão da Lotofaz, mais bolão da Mega Sena, isso em BH, tá, gente, eu acho que pode mudar também de estado pra estado, mas não sei, mas eu percebi que tinha muito, olha, ninguém, muita diferença, não teve nenhum ganhador, eu acho que isso vai muito por causa também Realmente é difícil, né, sem sacias mais dois trevos, pra acertar os dois trevos de 12 já é um pouco difícil, não é tão, não, é o mais fácil, né, gente, se for comparar com todos os jogos, mas, em questão de jogos, mas se você acertar os dois trevos em si não ganha nada, né, mas tem aí esse quadrante aí de 1 a 50 aí que complica, né, então, cara, o que que, sério, eu pensei que hoje estaria um prêmio assim, né, pra concurso 7, eu ia gravar isso aqui até no concurso 10, Gente, eu tenho que gravar isso hoje, não é possível, vamos ver no concurso 10 se vai passar os 10 milhões, né, porque assim Que que é isso? Tipo, não tô nem entendendo, olha aqui, acumulado para o próximo concurso, 7.309.135,58, acumulado reserva garantidor Enfim, né, vocês também estão pensando que tá, assim, tipo, subi nosso, eu acho que é o valor, né, gente Em si, o bolão fica mais caro, né, o bolão ali e tal, mas o jogo é um valor mais alto de todos, né, então, assim, as pessoas tendem a aderir menos Por exemplo, eu vou na casa lotérica, às vezes eu vou, por exemplo, pagar uma conta, sobrou ali 2 reais, eu falo o que? Pode fazer umas pesinhas daqui, né, às vezes sobrou o que? 2,50, 3, pode fazer pra mim uma da lota fácil Mas só que, assim, 6 reais a gente já pensa um pouco mais antes de gastar os 6 reais, pelo menos pra mim, no meu caso, tá? Tipo assim, opa, 6 reais, hum, 6 reais, né, igual, eu não sei Enfim, né, eu fui lá e comprei um pastel com refresco, eu paguei 9 reais, né, você dava 3 Mas eu acho que, a comparação que a pessoa faz, né, mas assim, cara, olha isso, ó Aí vamos mudar aqui, usar questões de, ó, arrecadação, cadê, 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 cadê? Arrecadação total, 5 mil, papapá, beleza Aqui tá no concurso 7, olha o 6, ó 5, papapá, papapá O anterior 5, papapá, papapá Gente, outro 6, tá vendo? Então, assim, eu, real, pensei que fosse subir muito mais Vamos ver, vou colocar no primeiro aqui O primeiro tem uma arrecadação total de 20.704.000 Mas aí depois, ó Já foi pra 8 Depois já foi pra 7, tá vendo? Então, assim, 6 5 Eita, 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 hein, gente 5, 5 Se continuar caindo Não sei Será que já aconteceu de sair algum jogo? Já que saiu o jogo, o lotogol saiu, né, da grade Mas será que esse jogo vai continuar muito tempo? Não sei Não sei, na verdade, gente Porque também tá no início, né, gente? Concurso 7 é uma coisa nova Tem gente que nem sabe o que fica mais milionário Ainda chega lá A gente vai falar automaticamente mega-sena, né? Ou o loto fácil Pelo menos Na cabeça A mega-sena não dá fácil Né, a equina vem depois Mas eu acho que muitas pessoas ainda não tem o conhecimento da mais milionária Acham diferente Até o volante é diferente de marcar Então, assim, tem muitas coisinhas diferentes aí Que as pessoas precisam acostumar Se o pessoal vai fazer assim Opa, vamos fazer um bolão Vamos fazer um bolão aqui na empresa Vamos fazer um bolão aqui na família O que o pessoal sempre fala? É mega-sena De cara Então, assim Eu acho que o mais milionário Precisa ainda entrar Nesta parte aí Pra pegar outras pessoas Agora, uma coisa que pode subir aí Os prêmios da mais milionária E ter mais adeptos É ter um concurso especial Tipo a Mega da Virada Tipo a Loto Fácil de Páscoa Loto Fácil da Independência A Dupla de Páscoa Aqui na de São João Aí sim Que eu acho que vai dar pra sentir Opa, tem um concurso especial O pessoal vai conhecer ela Aí depois o pessoal vai continuar jogando nela Porque já conhece Até porque se uma pessoa chega na lotérica E pega isso aqui Tem dúvida de como marcar Por quê? Tem dois campos Na Loto Fácil tem um campo Na Mega Senna tem um campo Na Aquina tem um campo Aqui tem dois campos Aqui tem um QR Code Tá vendo? Então a pessoa pode pensar assim Opa, deve ser difícil de jogar Então acaba por deixar Fazer um jogo que acha mais tranquilo Né? Mas vamos aguardar Mas qual concurso especial Que se enquadrar Qual que falta Que se enquadraria São João já tem Se colocar no Natal Não compensa Porque tá próximo A Mega da Virada Hum Qual mês que não tem? Janeiro Que tem a da Virada Fevereiro, Março Abril, Maio Junho Junho Talvez aí nesse intermeio Porque depois tem Aqui na de São João Já vem seguido Quase de Loto Da Independência Depois É De Janeiro A Junho Nesse meião Eu acho que dá pra jogar O Mais Milionário Agora não sei de que Que eu colocaria Talvez um especial Mais milionário No mês Tipo Fevereiro Especial Março especial Março especial Não é uma ideia Mas é isso aí Gente Olha Um abraço pra vocês Boa sorte aí Pra quem faz os seus joguinhos E seguimos aí jogando Tá? Um abraço E tchau, tchau E tchau 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 Uh Yeah Uh